Agora falando sobre o profissional de veículo, ganhador Gilberto Coraça. Gilberto, a emoção, finalmente ganhando um prêmio desse. Eu estou tremendo de felicidade, de emoção, de reconhecimento, como a gente perseguiu isso aqui, cara. É realmente o resultado, reconhecimento de uma perseverança, de comprometimento de uma equipe maravilhosa, que é o meu time, estou super feliz, vou comemorar, estou muito feliz. Acabou.